Alô torcida Tricolor, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta aqui na Hora do Flu para falarmos de Fluminense, trazer as últimas informações para você. Eu estou de bobeira, meu Deus, meu Deus. Assim, a negociação de Caio Paulista, né, teve outras notícias. A gente vai falar aqui de jogadores que estão deixando o Fluminense também, né. É, bom, eu estou rindo porque, assim, chega a ser engraçado, mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não se inscreveu, a hora é agora, tá. Se inscreva, ative o sininho de Tricolor para todas as notificações também. Obrigado pela presença de todos vocês. Se quiser nos ajudar, é só clicar no like. O like está disponível aí e com like vocês ajudam o Thiago a continuar aqui no YouTube, né, gravando vídeos para vocês, falar de Fluminense, que é bom demais, né. Bom, são mais informações sobre Caio Paulista no São Paulo. O Thiago está corrado de isso, de abuso, não sei o quê. O Caio Paulista vai arrebentar lá no São Paulo e a gente vai ficar chupando o dedo. Bom, vamos lá. Olha, eu já passei da fase, tá, de achar que Caio Paulista vai arrebentar. Eu já passei dessa fase. Eu aceito que o Caio Paulista, ele é um jogador com físico super privilegiado, mas na hora, meu amigo, de tomar as decisões, como o inscrito colocou aí, é verdade, na hora de mostrar alguma classe, ele peca. Se ele resolver isso, vai ser um jogadoraço, mas até agora não resolveu. E o Fluminense não tem que ficar, né, entendeu? Bom, o negócio do Fluminense foi melhor do que eu esperava, meu amigo. O nosso querido Lessa, que está na tela para você, trouxe que o Fluminense, né, está emprestando o Caio Paulista e o vínculo será de uma temporada. E o Tricolor vai receber 500 mil pela negociação. Só para tu entender, o Fluminense vai receber 500 mil reais por emprestar o Caio Paulista. Ah, sim, eu ri tanto com um comentário aqui. Deixa eu ver se tem como colocar, diretor. O comentário. Colocou do Irlan Simões, ele botou assim, ó. Irlan Simões, boa. O Tricolor... O Tricolor que está pagando pela negociação é o Fluminense ou o São Paulo, né? Porque os... É claro que existe. Ah, não, os outros clubes são clubes de três cores. O Fluminense é o único Tricolor, mas eu vou falar... O Tricolor vai receber 500 mil. Então, o Fluminense que vai receber... Eu estou rindo porque eu estou achando muito engraçada essa história de pô, o Fluminense pagaria fácil para alguém levar o Caio Paulista. Essa é a grande realidade. Agora, com a ausência de Caio Paulista, eu acredito que vai ter como dar mais espaço para o Isaac. A gente falou isso ontem, né? Mas é isso. E vamos lá. Continuando aqui a informação, é que o Fluminense vai ter opção de compra, né? Então, o São Paulo, caso o Caio Paulista jogue o que o São Paulo acredita que vale o investimento, é cerca de 3,5 milhões de euros, né? Por 80% dos direitos do jogador. Lembrando que o Fluminense tem 50%, né? Desse... Desse valor aí. Mas, sinceramente, qualquer pingado que os caras quiserem arrebentar para muita show, é 3,5 milhões de euros. Deixa eu fazer uma... 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 Um porcamente, né? Mas eu vou fazer aqui uma... Tu vai entender. Ó. 3,5. Bom, dá cerca de quase 20 milhões de reais, né? Esse valor, o Fluminense deve ficar com a metade disso. 50%, aí fica... Sei lá, 10 milhões de reais. O Fluminense pagou 9 por Caio Paulista. Se o Fluminense recuperar, gente, que seja qualquer quantia no Caio Paulista, eu já vou ver com muito bons olhos, tá? E eu tô vendo alguns comentários que dizem assim, Ah, não, Thiago, mas poxa, o Caio Paulista foi perseguido no Fluminense, ele vai arrebentar no São Paulo. Cara, eu vou te falar uma parada. Assim, show. Outros bons jogadores existem no mercado também, não existe só o Caio Paulista. Se o Caio Paulista for no São Paulo, arrebentar, vai ser ótimo pro São Paulo. Aí o São Paulo vai pagar, vai comprar, que vai ser ótimo pro Fluminense, que vai conseguir recuperar o seu investimento que fez no jogador. Então, todo mundo sai feliz, todo mundo sai tranquilo com esse dinheiro. O Fluminense pode contratar um outro jogador. A grande realidade é... Eu não pago mais pra ver, eu não quero mais saber de Caio Paulista, entendeu? A história dele no Fluminense e o que ele fez com a camisa do Fluminense, já deu, gente. Sabe? É um jogador que, poxa, já teve chance, teve minutagem, já teve oportunidade, teve oportunidade, mas não conseguiu. Pronto, acabou, é isso, tá? Fim de papo. Ele não conseguiu, eu espero que ele consiga no São Paulo. E o São Paulo pague o Fluminense, melhor ainda. Mas a questão é, Fluminense já recebeu uma graninha aí só pela ida de Caio Paulista no São Paulo. Assim, se o São Paulino que tá assistindo aqui e falando Pô, Thiagão... Galera, assim, eu, Thiago, eu achava que não existia um clube que ia que acreditasse ainda no Caio Paulista. Porque o próprio Diniz liberou o jogador e olha que o Diniz não desiste de ninguém. Pensa nisso. Bizarro, né? Então, beleza. Quem sou eu pra falar? Agora, torcedor de São Paulo, boa sorte. Porque se jogar o que tava jogando no Fluminense, vocês estão lascados. E outra, eu espero que essa proposta ou esse contrato de empréstimo tenha a obrigatoriedade de escalar o Caio Paulista quando o Fluminense enfrentar o São Paulo, tá? Por favor, eu quero isso. E porque eu, Thiago, posso estar errando, mas eu não esperava mais nada de Caio Paulista no Fluminense. Acho que é um alívio. Agora, Fluminense, como eu já disse, é olhar pra frente, ir ao mercado, se quiser. Se não quiser, é o mercado, é o que eu aconselho. Tem o Isaac, tem outros jogadores na base também para poder preencher a vaga do Caio Paulista. Então, é isso. O Fluminense, pra mim, fez um negoção aqui, tá, diretoria? Se o São Paulo ainda comprar o Caio Paulista, vai ser melhor ainda. Negoção. Eu achava que o Fluminense tinha que pagar pra alguém ficar com o Caio Paulista, quem dirá, receber dinheiro, né? Então, pra mim, tá excelente. Vamos continuando, vamos continuando, porque tem mais coisa pra gente falar. Se liga. Fluminense vai emprestar dois jogadores pro Red Bull Bragantino. Muita gente não entendeu porque o Fluminense tava renovando com o Johnny. E ele tá com 20 anos, e eu falei assim, gente, de duas numa. Ou ele vai pro profissional, ou ele vai ser emprestado. Por isso que o Fluminense renovou. E, de fato, é isso. O Johnny está indo para o Bragantino. Tá, gente? Isso aí mesmo. O Johnny foi um dos destaques da equipe na Copa São Paulo deste ano. Jogador de 20 anos e deve ser utilizado na equipe 23 do time Paulista, mas também pode aparecer no profissional. Cipriano também está indo aí para o Bragantino. Então, Cipriano e Johnny estão deixando o Fluminense por empréstimo, tá, galera? Podem ficar tranquilos, até porque sei que o Johnny é um dos jogadores que nós temos numa esperança, né? Naquela lateral direita. Ele que é um ala. Bom jogador. Jogador muito interessante. Mas é isso. No Fluminense, esse ano não vai ter espaço. Nós temos Samuel Xavier e Guga, né? Que, tipo, são ótimos laterais no profissional. E é isso. Vamos esperar para que ele arrebente no Bragantino também, junto com o Cipriano. Beleza? E é isso, gente. Caio Paulista deixou o Fluminense. O Fluminense ainda vai ganhar um dinheirinho. E o nosso querido Johnny e Cipriano estão indo para o Bragantino. O que tu achou, rapaz? Comente. Quero saber a sua opinião. Depois eu vou trazer mais um vídeo falando de Lisieiro. Deixa pra depois, né? Agora, eu achei até que o Fluminense negociando com o São Paulo. O São Paulo tem o Lisieiro que o Diniz gosta muito. Eu falei, achei que ia ter um rolo aí, mas parece que não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Pode descansar com o coração aí. Gente, eu tô ficando por aqui sinceramente um pouco aliviado de Caio Paulista ter seguido o rumo dele. É isso. Não aconteceu, não deu, bola pra frente. O Fluminense segue aí com boas opções pra ponta, tá, gente? Eu acredito que o Fluminense ainda tem boas opções ainda olhando pra base. Agora, se vai ao mercado, a gente vai se abrir nos próximos dias e eu vou tentar correr atrás dessa informação pra vocês. Pode ser? Então deixa o like, se inscreva aí. Vamos saber se o Fluminense vai no mercado ou não. Beijo, gente. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.